Você gostaria de se criogenar ou não? Não, eu aceito morrer agora. Você aceita morrer e tá tranquilo? Tranquilo. Qual que é a sua vocação aqui na Terra, a sua missão? Pois eu acho que eu cumpri minha missão como policial. Faltam poucos anos aí pra tirar alguma licença, alguma coisa assim. E tem muitas missões que eu ainda falto cumprir. Eu cumpri como filho, né? Faz ano passado pra mim foi muito duro. Minha mãe teve um câncer e tal, eu cuidei dela. Foi um negócio que também faz parte do papel, né? A gente vai invertendo o papel com o tempo. E acho que ainda falta como marido, como pai. A gente ainda tem papel como avô, se eu tiver a oportunidade, né? Exatamente. Tu fala bastante de mercado de... Um tema que vou até pedir pro editor botar um pi... Na hora que eu falar, né? Senão vamos derrubar aqui. Não, não é de... É de quê? De mortes. O cara não vai receber se for morte natural? Você vai ficar discutindo a natureza da morte? Essa ideia é de morte. Não é isso ou não? É o mercado descentralizado de apostas de morte. Você aposta no dia da morte. Se o cara morrer, morrer, foda-se. É o mercado descentralizado de apostas genéricas, talvez. É legal você fazer seguro de vida de político, não é? Sim. Isso é uma aposta de morte, porra. Aqui não é, por acaso? Não, acho que não. É uma aposta de morte. Um seguro de vida é uma aposta de morte, né? Você tá apostando em sua morte pra receber dinheiro sem morrer, não é isso? Sim. Sim. Ou não? É uma aposta de morte, seguro de vida ou não? Uma aposta é um instrumento financeiro muito parecido com vários outros que já são negociados. Seguro de vida é uma aposta de morte, porra. Você recebe sem morrer. Sim. Você perde sem morrer, não é isso? Sim. Tá, mas explica essa ideia. Da onde é que vem essa ideia? Que eu sei que as pessoas que te conhecem já escutaram muito mais. Não, pois o que inventou não fui eu. Vários caras, antes de existir Bitcoin, explicavam que um dia que tivesse uma moeda da internet, que seria inevitável, que seria um dos principais mercados, aposta de morte. Um milhão de pessoas apostariam um ticker médio de mil reais pra adivinhar o dia que o Bolsonaro vai morrer? Cem milhões de pessoas não apostariam um ticker médio de mil euros no dia que Putin fosse morrer? Por cem bilhões de euros. Acho que até a família do cara cortava o cara, não é isso? Qualquer funcionário próximo, sem ele precisar nem mesmo dizer que foi ele que matou, não é isso? E aí a questão é justamente essa, que ao colocar um preço no evento você consegue gerar um incentivo pra que ele aconteça, não é? Pois é, se você tiver algum interesse sobre isso, bota lá, substeque do 38ão, que eu tenho vários textos sobre isso. Inclusive discutindo possíveis ataques de gênera social, mecanismo de oráculo e tudo. Como é que eu acho que isso deveria ser? E você acha que é um produto, digamos assim, inevitável, vai acontecer? Acho que é inevitável, inclusive é inevitável que a junção de criptomoedas de difícil rastreamento com aplicativos de comunicação sem metadado de IP e localização em número como Trema, Sessions e SimpleX vai acabar com a violência do tráfico de drogas. Vai acabar com a violência do tráfico, porque vai tornar muito mais fácil a compra e venda de qualquer tipo de coisa. 80% do custo do tráfico é a segurança da boca, a segurança da boca inclui inclusive pagamento a juiz, promotor, advogado, polícia e tudo mais. Isso custa muito dinheiro. Se você não tiver 80% do custo, você consegue vender a um quinto do preço mantendo o mesmo nível de lucratividade, não é isso? Se o cara vender a droga a um quinto do preço, é difícil conseguir o telefone do saciseiro da cidade? Você manda um aplicativo, instala esse aplicativozinho aqui, o primeiro é grátis, aqui está a tabelinha de preços, é um quinto do que você está acostumado a pagar. E eu vou lhe dizer onde está a droga ou vai aparecer um drone e jogar dentro de sua casa. Ele vai preferir subir o morro ou receber em casa? É, nas vezes em que eu pensei nessa ideia, eu parei na questão logística. Como é que funciona a entrega? Drone, tu acha? Você pode ser drone e você pode deixar no lugar próximo à casa do cara, que vai com menor de idade entregar e ele vai ser informado de onde está. E pode inclusive o drone largar lá, não é isso ou não? É, com drone eu acho que eu boto mais fé. Drone não vem na casa do cara, não é isso? Drone na casa eu boto mais fé, porque aí o risco de interceptação é menor. Mas é isso. Não, mas se você deixar na esquina da casa do cara, você pode estar de longe inclusive filmando, não é isso ou não? Sim. Inclusive dá um prazo para o cara buscar, mas hoje em dia já existe isso, você acha que quando você chega no iFood e custa 150 reais a Coca é Coca-Cola? Tu acha que não? Rapaz, muita gente já foi presa aqui, inclusive em São Paulo eu conheço, com o tráfico de drogas você vai de iFood. É? É. Ah, os caras inventam. Inclusive ele consegue até o entregador. É verdade. Você não disse que o problema era o delivery? Conseguiu. Exatamente. Tu tá dando ideia aqui, hein? Tá dando ideia aqui. Não, eu tô dizendo coisa já aconteceu, eu não tô dando ideia. Isso aconteceu. Várias pessoas já foram presas com isso aqui. É verdade. E vale até esclarecer que o próprio conceito de mercados de aposta que acaba progredindo para esse lugar natural e o conceito de mercado de informação no geral, tem décadas e décadas de estudo. Os estropistas, que é o grupo de cypherpunks dos quais nasceu a ideia do dinheiro eletrônico descentralizado, há muito tempo já falavam disso, né? De como tu conseguir trafegar informação muito mais rápido nos computadores, na internet, como atrelar valor monetário a essas informações e como com esse valor monetário tu conseguir criar informações que podem existir e perdurar por mais tempo que uma vida humana até, né? A ideia do dinheiro que tu pode levar pro teu sarcófago ou pra tua cova ou pra onde tu for quando tu morrer e eventualmente esse dinheiro poder servir de incentivo até pra te trazerem de volta a vida no futuro, que é uma das lendas que existem em torno do Hall of Fame. Eu não sei hoje, com o Hindenburg Melão Júnior, você sabe quem é esse cara? Não. Ele é o cara brasileiro de quem mais alto já registrado no mundo, ele é um cara que tem que ir de 240, uma porra assim. Achei que era altura de altura, não. Rapaz, é um monstro, velho. É? Rapaz, o Hindenburg é um monstro, ele inclusive tava falando sobre isso. Sobre criogenia? Não, sobre perpetuação da pessoa por upload. Ele tava achando que em 20 anos talvez nem existisse mais interesse de você criar humanos, porque podia ficar tudo no mundo virtual. dependendo do grau de informações que você... Não tem em Jaraguá, galera aí, que gerou o Alavo virtual? Eles geraram uma inteligência artificial, baseada na voz, na imagem, na porra toda, você conversa com o Alavo. É mesmo. As reações que ele teria, porra toda, baseado nas... Tem centenas de horas dele conversando com gente, não é isso? Sim. Aí você tá vendo o cara, você tá ouvindo a voz dele. E já tinha isso no Superman, porra, não tinha a sala dos cristais que ele conversa com o Jorrel, não é isso? Sim, sim. Só que tem coisas que se o cara perguntar ele vai dizer, olha, infelizmente não existe essa informação no banco de dados, não é isso ou não? Sim, sim. Isso aí não tem, eu não sei o que eu responderia, não é isso ou não? Sim, é verdade. Tinha isso, porra, no décado de 80, a ideia do conceito disso, né? Sim. Power Rangers também, o espírito do Megazord ali no meio. E... E é louco porque o Bitcoin, ele... Que nem a gente tava falando, né? A parte técnica da medicina de você congelar alguém, que é o que o Ralphine, que é um dos pioneiros do Bitcoin, fez com o corpo dele, que muito mais gente fez depois, ela, pô, envolve um pouco de fé, porque hoje você não sabe um jeito de você criogenar alguém, colocar alguém numa solução de nitrogênio líquido e trazer a vida depois. Apesar de você ter vários exemplos na natureza de animais que passam meses ou até anos congelados. Mas o Bitcoin é um incentivo financeiro que faltava pra acelerar as pesquisas no sentido de descobrir essa tecnologia que ainda não existe pra trazer essa galera de volta, né? Porque a tecnologia ia evoluir num ritmo se a gente estivesse explorando ainda jeitos de trazer as pessoas de volta à vida e agora ela vai evoluir no outro, a gente sabendo, por exemplo, que se alguém trouxer o Ralphinei de volta à vida... Ou acessar a informação na cabeça dele. Ou acessar de algum jeito só, codificar, né? Como é, vou ir na Sky, ligar a cabeça dele e botar em uma simulação pra ele chegar e meter bronca, né? Exato. Que até é mais fácil, mais barato de você trazer, recuperar a consciência de alguém assim, do que trazer o corpo, né? Esse incentivo agora existe. Então isso me deixa entusiasmado também. Você gostaria de se criogenar ou não? Não, eu aceito morrer agora. Você aceita morrer e tá tranquilo? Tranquilo. Qual que é a sua vocação aqui na Terra, Atres? Ou então a sua missão? Pois eu acho que eu cumpri minha missão como policial. Faltam poucos anos aí pra tirar alguma licença, alguma coisa assim. E tem muitas missões que eu ainda falto cumprir. Eu cumpri como filho, né? Faz ano passado pra mim foi muito duro. Minha mãe teve um câncer e tal, cuidei dela. Foi um negócio que também faz parte do papel, né? A gente vai invertendo o papel com o tempo. E acho que ainda falta como marido, como pai. A gente ainda tem papel como avô, se eu tiver a oportunidade, não é isso? Você já é pai ou não? Sou. Que da hora, sério? Sério. Menino ou menina? Eu tenho uma menina. Que legal, mano. Que legal. Que foda. Eu o quê? Eu acho que tem vários papéis na vida. A gente vai com o tempo, não é isso? A gente tem filho, depois inverte, a gente vira pai dos pais, não é isso? É verdade. A gente vira pai do filho, depois a gente vira filho do nosso filho, não é isso? É verdade. O tempo foi... Rapaz, é isso. Tem várias camadas na nossa vida. Se a sua profissão for a sua identidade principal, for a coisa mais importante na sua vida, é uma coisa muito errada na sua vida, não é isso ou não? Se a sua relação com a sua família, com as pessoas que você ama, não for mais importante que o seu emprego, você tá fudido, não é isso ou não? E Deus é muito claro, né? Se você ama mais seu pai a seu filho do que a mim, você não é digno de mim. Tem coisa ainda mais importante ainda do que a família, não é isso ou não? Que é a sua relação com Deus, sua salvação, não é isso? Isso é verdade. O quê? Tu te opõe então ao discurso de que o Bitcoin é uma panaceia e salva tudo, é remédio pra fixe everything, ou não? O Bitcoin é uma solução contra a moeda fiduciária, contra o Estado Social, a moeda fiduciária. Não é pra tudo. Agora ele resolve muita coisa. O mercado descentralizado de morte também não resolve tudo, mas resolve um monte de coisa, não é isso? O Bitcoin reduz violência nas relações. O Bitcoin é o primeiro ativo da história da humanidade, que você não tem como garantidamente tomar ele através da violência. Se você matar a pessoa, você vai aumentar a escassez do Bitcoin, você não vai tomar o Bitcoin dele. Todos os ativos antes do Bitcoin, se você matasse o cara, você ficava com a coisa do cara, não é isso? O Bitcoin é o primeiro ativo da humanidade que você não consegue tomar garantidamente através da violência. Se você matar o cara, você não cessa mais. É isso. Então muda o jogo. O seu filho não te honrar, ele não vai herdar de você. Se sua mulher não te errar, você não vai tomar nada de você. Vai mudar. É isso. Você acha que, acabando o Estado Social, acabando esse negócio do governo, você acha que em Cuba se dava dinheiro a mulher porque teve filho, não sei o que? Acabou. Cuba foi a quantidade do país mais velho das Américas. Ninguém tem filho lá. Você acha que tem direito feminista em Cuba? Você acha que tem negócio de cota racista em Cuba? Você acha que existe isso lá? Eles têm recursos para ficar queimando nessas idiotices? A quarta fase da revolução é a normalização. É acabar com o negócio de histérico que é o que eles usam para chegar no poder, não é isso ou não? Clássico, qualquer livro de primeiro semestre de Direito, Ciência Política, não é isso? As quatro fases da revolução é a tomada, o expurgo, a contra-revolução é a normalização no final, que é matar os caras que foram usados, idiotas úteis, que valeriam o poder, não é isso? Tem negócio de norma feminista em Cuba, na Coreia do Norte? Tem o sonho da mulher, essa é parte do, como é que chama, do arendo, do dono do negócio, não é isso? Porque pelo menos tem comida, não é? Pois é. Eu acredito que quando acabar o estado social, que sempre acabou, e como colapsou na Weimar, a maioria da classe média lá teve experiência de prostituição de filho, neto para comer, como colapsou, teve mais de um milhão de mortos no México, essa experiência é satânica. Agora, o navio vai afundar. Sem Bitcoin a gente não ia ter bot que salva a vida, com Bitcoin a gente vai ter bot que salva a vida. Vai aceitar o bot quem quiser, quem quiser fica na festa lá, confiando no político até o final. Sim. O que que tu diz pra quem esbarra na superfície do teu discurso e te acha misântropo ou anti... Usa esse racista, esses istas da vida. Nunca fui acusado de racismo, nunca. Eu fui acusado de defensor de zoofilia, porque eu acho que não tem que ter lei sobre isso, não é isso? Nisso aí nós somos defensores da zoofilia igual, não é isso ou não? Nós somos defensores de menos leis, defensores de menos leis. Eu vou me interferir na... Rapaz, não existe crime sem vítima, bicho. Eu vou me interferir, o cara comprou o cachorro com o meu cachorro ou não? Agora o cachorro dele, não é isso ou não? Não, pra o cara fazer sexo, meu animal é foda, né? Ou não? Agora o cara compra o cachorro, compra o cavalo, eu vou me meter, véi? Ou não? Hein? Que faça o que quiser. Que quiser, meu irmão. Hein? Que faça o que quiser. E que, sei lá, se for dele, da família, que ele se resolva com a família. Exatamente. Agora... Consenso social. Pois é. Os nossos políticos aqui que não se preocupem com isso. Pois é, agora o consenso social já foi exterminar os judeus. Não interessa o consenso social. É. Você tem que ser o direito, é natural. O direito, não é isso ou não? Hein? É, esse é moral e crime... Moral e... Aquilo que é imoral e aquilo que é criminal são coisas muito diferentes. Pois é. Criminal é um negócio que é escrito no papel. E a imoral depende do grupo. Tem uma moral na cadeia que não é nossa aqui. Exatamente. Mas tem uma ali, não é isso? Tem coisa que você fizer ali, você não tem concorso, não é isso? Sim. E tem alguma honra na cadeia. A cadeia tem honra, inclusive, maior do que a maioria dos partidos do grupo político, não é isso? Sim. Na cadeia você fizer uma promessa e não cumprir. Acontece o que, Coneteiro Lopes? Ali você te segue que é XY e não cumprir. Pois é. Cadeia, 10, 20 reais você morre, não é isso? É. Político promete mundos e fundos, desonra todo mundo, não tá nem aí e não dá nada nem tomo um tapa na cara, não é isso? Sim. E aí PGoando probabilidade 2 3 Obrigado.